Fala, pessoal! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do canal Quadro Livre. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a agropecuária, um tema muito importante para a galera que está aí estudando o ensino fundamental, o ensino médio, e é um tema bastante importante para nós entendermos toda a cadeia produtiva no Brasil e no mundo, tudo bem? Lembrando que a agropecuária é uma atividade, na verdade, são duas atividades que estão dentro do setor primário da economia. Então, a gente está falando daquele setor que produz o que é básico, o que é essencial, extrai matéria-prima ou produz matéria-prima, os alimentos básicos, tudo bem? Beleza, então esse é um conteúdo muito importante. Nós vamos falar mais especificamente sobre a agropecuária brasileira, tá ok? Porém, antes de começar essa aula, não podemos esquecer, né? Já se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Deixa seu like aqui, isso ajuda bastante a divulgação do nosso canal, compartilha com seus amigos e não deixa de ativar o sininho exatamente para você ficar vendo os próximos vídeos que nós vamos postar, tá beleza? Então vamos lá para a aula. Bem, quando nós falamos do termo agropecuária, o próprio nome já revela para a gente as duas atividades que estão envolvidas nisso aí, a agricultura e a pecuária, tudo bem? O que vai acontecer? A agricultura e a pecuária fazem parte de um setor que é o setor primário, tá? E o Brasil tem uma relevância muito grande nesse setor. Nós somos líderes em produção e em criação de animais. Em produção de alimentos, né? Em criação de animais. O que acontece aqui? Bem, no Brasil, quando nós falamos de agropecuária, a gente vê que na agricultura nós temos inúmeros produtos produzidos aqui no Brasil e nós somos líderes na produção disso. Por quê? Grande parte dos produtos que são produzidos aqui no Brasil, eles têm como objetivo a exportação, principalmente quando nós estamos falando de grandes produções e principalmente grandes produções monocultoras, que produzem apenas um tipo de produto. É o exemplo que nós temos aqui. A agricultura do Brasil é um setor extremamente forte. Controla a parte da política em alguns momentos, mas falando especificamente dos produtos que nós temos aqui no Brasil, em relação ao café, cana-de-açúcar e laranja, nós somos os maiores produtores mundiais, tudo bem? Além da soja, que nós somos o segundo maior produtor, e do milho, que nós somos o terceiro maior. Então, nós temos uma relevância nestes produtos. São produtos consumidos basicamente no mundo inteiro. Você encontra esses produtos ou derivados desse produto, como é o caso do açúcar, da cana-de-açúcar, do suco de laranja, do óleo de soja, certo? Tudo isso você vai encontrar no mundo inteiro. Então, ser produtor disso aqui, muitas vezes as pessoas falam que o Brasil é o grande produtor agrícola do mundo, certo? Então, isso aí é uma condição muito interessante de ser falado e de ser pensado. Então, milho, café, laranja, entre outros, são produtos extremamente produzidos aqui no Brasil, tá bom? Falando, então, da pecuária, nós estamos falando de animais que são criados aqui no Brasil com o objetivo de corte, ou seja, de consumo da sua carne, propriamente dita, ou então de retirar deles algum tipo de produto que venha a produzir algum alimento ou alguma coisa, como é o caso do couro, do leite, que são retirados desses animais. Nós, aqui no Brasil, temos todas essas cinco formas de criação. Esses tipos de animais diferentes são criados aqui no Brasil, como é o caso das aves, dos bovinos, suínos, ovinos, caprinos, certo? Que são animais diferentes e são muito importantes aí em inúmeras situações. Por exemplo, você vai falar lá, ah, eu vou tomar um leite de vaca, certo? Ah, mas eu quero um queijo de búfalo. Ah, eu quero uma asinha de frango. Então, as carnes diversificadas. E uma coisa muito importante, o Brasil é o maior criador de carne, no caso, o maior criador e o maior exportador de carne bovina do mundo. Nós somos o país que mais exporta carne de boi no mundo, tudo bem? Isso é muito importante pra gente, tá ok? É um setor muito forte aqui no Brasil, tá? Então, nós temos esses dois setores, já está apresentado pra vocês, vocês já estão entendendo, mas vem aquela pergunta, pô, professor, mas por que o Brasil tem isso como algo tão importante e como que a gente conseguiu atingir esse patamar de ser os maiores produtores de determinados produtos e os maiores criadores de determinados animais? Então, pensa comigo aqui. Existem fatores, até mesmo naturais, naturais que determinam o Brasil como um país com maior condição de possuir esse tipo de atividade. Uma das coisas, por exemplo, pra agricultura, é ter área cultivável, área agricultável. O Brasil tem muita área que está em alta produção, só que o mais incrível é que nós temos muitas áreas possíveis de serem utilizadas, mas que ainda não são utilizadas. Então, nós temos um potencial de crescimento no setor agrícola muito grande porque eu posso aumentar a produção ocupando mais espaço, ok? Outra coisa muito importante são os fatores naturais. Como assim? Esses fatores naturais, quando a gente diz, a gente está falando do clima. O clima brasileiro é um clima bom para diversos tipos de cultura, certo? Você pega, por exemplo, o solo. O solo brasileiro também é um solo de qualidade na maioria dos lugares. Também temos, por exemplo, a questão de você ter, além de um clima agradável, um ciclo de chuvas periódicos na maioria dos lugares no Brasil. Então, nós temos grandes relevos, planos, áreas planas para produção. Então, isso acaba sendo fatores que contribuem para uma produção de maior quantidade e de maior qualidade, muitas vezes, certo? Além disso, o Brasil também possui uma agricultura diversificada. Nós produzimos de quase, quase de tudo, certo? Também é um fator interessante porque a gente consegue atender vários mercados, tá ok? Enfim, além disso, os centros de pesquisa de ponta. Para quem não sabe, nós temos aqui no Brasil alguns centros de pesquisa, como é o caso da Embrapa. A Embrapa é um centro de pesquisa de altíssimo nível, certo? E ela é voltada para a produção agrícola. Então, ela gera pesquisa, ela gera desenvolvimento, tecnologia para a produção agrícola. E também para outros setores, como o alimentício. Mas o setor de produção agrícola é o foco muito importante da Embrapa. E uma coisa importante também de ser falado é que a nossa mão de obra para esse setor é muito qualificada. A quantidade de pessoas que são voltadas para esse setor também são muito qualificadas. Tudo bem? Tranquilinho? Vamos dar continuidade. Então, sabendo que o Brasil possui todo esse potencial, sabendo que a agropecuária é algo extremamente importante no Brasil, qual é a realidade do Brasil, do campo brasileiro? Então, o campo brasileiro é visto de duas maneiras. Eu tenho pequenos produtores, certo? Esses pequenos produtores, na maioria dos casos, trabalham o que nós vamos chamar de agricultura ou agropecuária tradicional, certo? O que é essa agropecuária tradicional? São pequenas propriedades, anotem isso, são pequenas propriedades, normalmente com um tipo de produção diversificada, policultura, que nós vamos chamar, utilizando equipamentos rudimentares, ferramentas simples de trabalhador do campo, normalmente voltada para o próprio consumo e um consumo pequeno ao redor, quando tem, certo? E, além disso, um uso de pouca tecnologia. Tá ok? Beleza. Então, essa daqui é o que nós chamamos de agricultura ou agropecuária tradicional. Além disso, quando se tem criação de gado, o gado é criado no que nós chamamos modo extensivo. Como assim modo extensivo? É aquele gado criado solto no pasto, certo? Ele não é confinado. Então, ele vai engordando à medida que o pasto gera consumo para ele. Tudo bem? Beleza. Por outro lado, nós vamos ter a agropecuária moderna. A agropecuária moderna, pessoal, Aqui eu tentei desenhar aqueles tratores que muitas vezes aparecem em livros. Os tratores que andam um do ladinho do outro para fazer a colheita ou então para fazer o plantio, no caso, o que eu pensei na colheita. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu não poderia usar um monte de trator em uma propriedade pequena. Então, essa agricultura moderna já é visando os grandes latifúndios do Brasil. Então, a agricultura moderna já é visando os grandes latifúndios do Brasil, grandes propriedades de terra. Além das grandes propriedades de terra, nós temos que pensar, pô, eu tenho tecnologia sendo aplicada, eu uso uma tecnologia de ponta, eu uso o desenvolvimento de pesquisas. Para vocês terem noção, grandes propriedades, por exemplo, de produção de soja no Brasil, tem até estação de meteorológica, de previsão do tempo na própria fazenda. Certo? Para saber o momento certo de plantar, o momento certo de colher, isso é muito importante. Além disso, a gente tem que entender, nesse caso aqui, quem trabalha no tradicional é aquela mão de obra familiar. Os pais, os filhos, todos trabalhando ali na terra. Aqui não. Aqui a mão de obra é mecanizada. Certo? E essa mecanização do campo vai gerar um problema mais na frente. Nós vamos falar disso depois. Certo? O que vai acontecer? Essa agropecuária moderna, então, ela é de grandes propriedades, uso de tecnologia moderna, tudo bem? Muitas vezes utiliza-se de irrigação, quando o local não chove com uma frequência, digamos, muito intensa. Certo? A mão de obra. Quem trabalha lá, normalmente utiliza-se máquina e se utilizam poucos trabalhadores. Esses trabalhadores, muito qualificados para saber mexer nesses equipamentos. E o mais importante disso aqui, que é o quê? voltado para a exportação. A agricultura, a agropecuária moderna, as produções agrícolas modernas, elas têm o objetivo de exportar. Quando eu falo da pecuária, nesse caso, eu estou falando daquele gado solto no paço? Não. Eu estou falando de gado em confinamento. Ele é criado para engordar, matar e vender a carne. Certo? Então, é um gado selecionado, com uma qualidade diferenciada, com uma condição muito específica. Tranquilo isso, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar continuidade, porque isso aqui é um assunto para muitas aulas. Na próxima aula, a gente se vê e a gente fala disso aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí